Fala galera do canal, Caio Oliveira TV, mano, aqui ó, Imperial, vou atracionando, olha, mano, muita pipa, não dá nem pra acreditar, Lolinho, nem vai mostrar uma por uma, como é que essa raia já tá aqui, já vamos mostrar ela, achei que ele tava rasgando, nossa Lolinho, essa é louca, hein, corte e recorte, essa daí eu vou chocar, corte e recorte, tropinha, mano, olha isso, nossa Lolinho, não dá nem pra acreditar, mano, nem cabe na cara, calma, essa daí eu vou chocar, galera, ó, do peão, esquece, 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 deixa aqui, ah, rapaziada, tem umas linhas também aqui, ó, Lolinho, tem que mostrar meio rápido que é um monte, cara, eu falei pra você, aí tropinha, mano, tem uns peixinhos aqui também, ó, flechinha, essa aí eu vou dar pro Yuri, ela é menor que essa daqui, eu acho, pro Yuri, pro Alemão, tem esse outro aqui, ó, da Jamaica, muito louco, nossa Lolinho, essa aí é irada mesmo, tem essa daqui, ó, da, esqueço o nome agora, essa aí é da Mulher Maravilha, é Mulher Maravilha, tem esse, como que é o nome desse pipo aí, Lolinho, esse aqui, rapaziada, o cara falou lá que era comi-rato, ah, é comi-rato mesmo, aí eu peguei pra mim, ó, nossa Lolinho, vai emprestar, vai emprestar, ó, o peixinho, aqui, ó, um peixinho gordinho, que é esse, olha essas barcas, Lolinho, você tá mostrando o peixinho, isso aí é repetido, o da Lerquina, esses dois aqui, ó, do mesmo desenho, os peixinhos é tudo igual, né, quer ver o das barcas, rapaz, olha isso aí, galera, e esse aí do Flech, do Flech, agora as barcas, rapaz do céu, agora as barcas, esse aqui, galera, ó, ele mesmo que fez, mano, mostra aí pros caras verem, ó, traz aí de bambu, você acredita que ele dá uma murchadinha ainda? Ô Lolinho, cuidado de quebrar, mano, coloca na parede pra ver isso, fica da hora, nossa, mano, esse aí vai ser um quadro lá no meu quarto, olha isso, galera, nossa, eu vou colocar o peixinho lá também, hein, não, olha esse cruzão, mano, só que aqui, troquei, a gente tem que colocar o peixinho aqui, ó, tá uma rasgadinha, mas eu vou chocar também, mano, eu vou chocar é tudo, rapaz, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, dá uma envergadinha nele assim, ó, será que é murcha? Oi? Você acha que esse aqui é murcha, né? Nossa, isso aí é louco, hein, mano, eu curto o cruzão, hein, mano, a folhona é igual aquele que eu pedi pro negoder? É mesmo, rapaziada, agora um murchinho, tropinha, Como que eu damos esse pipo aí? Murcha? Murchinha? Murchinha, murchinha, rapaziada, eu tinha catado um malvadão, é, desse aqui, só que tava meio paia, mano, aí eu catei esse, eu troquei pra esse aqui, ó, coloca os pipo aqui assim já, ó, vai mostrando e vai colocando aqui, ó, daqui, pra gente fazer aquela foto, né? Aí, tropinha, mano, esse daqui, velho, eu nem pedi, a moça só, eu tava assim, moscando, eu tava assim, moscando, eu tava assim, moscando, né, tropinha, aí a moça chegou assim, ó, eu, ó, menino, como é que você nomeou aí? Karinã? Ela veio assim, ó, me deu o pipo, eu nem pedi, velho. Você é louco, hein, mano, rapaz, aí, galera, olha, Imperial, mano, falar pra você, mano, Imperial tá fechadão com nós, e esses pipo aqui é chave, mano. Esse daqui que dá pra ver, ó, o carimbo, aqui dá pra ver o carimbo. Pipa louco, mano. Aqui que dá pra ver o carimbo, Imperial Pipa. Olha aí, rapaziada, ó, é real, cara, não é... Não é feito. Pipa chave, hein, mano. Rapaziada, agora esse daqui, mano, que eu catei também, que é uma GT, mas esse aqui não é Wanda. Esse aqui é GT, GT mesmo. Ô, Loni, dá pra quebrar. Vou pegar meu chá aqui. Tropinha, esse aqui não é GT, mano. Quer dizer, não é Wanda. Esse aqui é literalmente uma GT. Mas que tá mais envergada. Imagina aí com uma rabelinha carioquinha. Tá mais envergada de um lado. Olha, Loni, depois enverga. O cara quer envergar já, galera. Esse não é Wanda, Loni? É GT? Esse aqui é GT. Mas ele é da Puma ou da Nike? Todos. Depois é enverga. Vai, Loni, vai. Coloca livros logo. Aqui, ó. Amei. Daí, deixa eu colocar aí, ó. Você é muito enrolado, mano. É isso, velho. Coloca os pipos aí, ó. Pra fazer uma fotona. Nossa, galera. Olha esse cruzão, mano. Aí tem o da Croácia. Esses pipos aí, galera. É tudo da Imperial lá. Que eles vendem lá. Tem todos esses pipos aí, ó. Acabou de chegar a pipa lá. É só você colar lá, mano. E ser feliz, mano. Igual o Lolin. O Lolin ficou até sem palavras lá. Não conseguia falar nada. Rapaz, esse é louco, hein, Lolin? Qual do flash? Pode ser esse seu. Acho que é esse aqui. Depois você dá um pro Kaique, pô. É, eu vou pegar um pichinho pra mim também. Dá uns pra ele. Aí, ó. Rapaz, qual que você vai dar pro Kaique? O Kaique ficou um. O cara quer pegar todos pra ele. Ó, você não mostrou a linha pura ali, ó. Os caras do linha pura também. Mostrou? Eu mostrei. Foi a primeira coisa que eu mostrei. Eu deixei aqui pro Kaique. Aí, galerinha, ó. Linha pura. Essa linha aqui, galera, ele tá fazendo o teste lá. Ele tá... É, ele falou assim que ele comprou, mas ele não sabe se é boa. Então... Dê esse aqui, ó. O Kaique. O Neves veio, ó. Ó, tem essa aqui que ele falou que ia fazer... É... Vou fazer pipa, mas vou dar pro último novo, tá? Enrola a sua linha. Valeu, mano. Essa daqui é pra mim, pô. Esse gigante. Esse aqui foi ele que fez, eu acho aqui, ó. Eu acho essa linha boa, mano. Tá escrito aqui, ó. Extra forte, linha 10 para pipa. Ô, pai, lembra aquela linha lá que vendia de tubinho de... Que era, tipo... Tinha os pipinhas soltando e era de 200 jardas, assim. Aquela linha era da hora, hein? Corre... Corre... Não, mas é uma que era pequenininha. Você comprava pra mim no Quito? Ela era pequenininha. Correia filipaza. Nossa, mano. Aquela linha lá era da hora, mano. Olha aqui, ó, Caí. Esse aqui é feito, olha aqui, ó. É a linha 10 também, Caí. Ele veio no caipel. É, que era um caipelzinho pequenininho. Ele era pequenininho, assim. Nossa, essa linha boa, mano. Esse aqui é o que o cara fez, Caí. Aqui, ó. De base era o melhor que a Correia. É, é... Esse aqui que eu dei pro Caí. Aí, rapaziada, tem a Rayona, corte e recorte. Essa Rayona eu vou guardar de lembrança, galera. Essa daqui eu vou chocar. Eu vou chocar quase todo. Todo dia que eu acordar, eu vou olhar ela, mano. Nossa. Fala aí, Lailon. Aí o Lailon já vai rolar a linha dele aí, ó. Chepeiro. Quanto que é? Quanto que é? Nossa. E os peixinhos, galera. Os peixinhos. Você, mano. Isso aqui parece chileno, né? É grossa, pô. Essa linha é aero. Eu acho que essa linha é melhor que essa, mano. É, linha aero. É boa. Bura. É mais grossão, mano. Isso aqui parece que é boa também, galera. Eu nunca vi essa daqui. Na verdade, acho que eu já vi, mano. Mas aquela ali é da hora, Lailon. Ela é boa. Você vai enrolar em cima da Lailon? Aí tem os peixinhos, galera. Os peixinhos eu vou dar pros caras da rua, mano. Alguns. E esses pipinhos aqui é do Lolinho, ó. Lolinho que gosta do come rato. Pipinha rápido. Tem esse pipinho aqui também. Tropinha, vou pegar uns peixinhos também, mano. Galera, os caras também tá no Instagram, mano. Pra quem, né? Pra quem quer ver mais pipa deles aí, ó. Tem várias raias lá. Vários pipa da hora. Falar com o Maico, mano. O Maico é parceiro, galera. O cara do bem. Aí aqui, ó. Os peixinhos. Os peixinhos eu vou doar pros caras da rua aí, mano. Obrigado. Rapaz. Então é isso, galera. Essas são as barcas aí, ó. O que você achou, Caíque? Tô valendo a pena, hein? Olha o cara. É da hora. Eu não tinha visto aquele ali, não. Qual? X-Cruise ali, ó. Que é pra você? Pé, 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 pé. Os caras pegam a gage igual o Lolinho. Esse aqui é da hora, né, Verdinha? Tá na sua mão isso aqui. E puxão, regaçando. Não tem como escapar, não. Esse aqui parece que ele que afiou, né, ó. Todo pipeiro fica um pouco emocionado. Olha aí. Pô, ele que fez essa varita aqui, mano. Pode crer, ó. Olha, ela é meio quadradinha. Cuidão. Então é isso, galera. Imperial Pipas aí, ó. Fechadão com o Caio Oliveira. Segundo patrocínio. Segundo patrocínio aí, ó. Que Deus abençoe, Imperial. Esse aqui ele mesmo faz, ó. Colou lá. Tava assim... As antigas, hein. É latão. Ele falou que não precisaria envergar. Acabou já. Isso aí é louco, hein, galera, ó. Quem quiser colar lá, galera, vale a pena, mano. Porque a gente ficou surpreendido. A gente não achou que tinha tanto pipa assim da hora. Essa aqui é da hora também, a flechinha. Esse aqui que eu te dei, né? Ah, não, foi lá. Então é isso, galera. Que Deus abençoe aí. Vinda de cada um que tá assistindo nossos vídeos. Eu sei, a varita é coisa. Deixa o like aí, o comentário positivo aí. Se você... Qual desses você achou mais da hora? Inscreva no canal que ele foi inscrito, mano. Tem alguma coisa a dizer? Ah, rapaz, eu enrolei a linha aqui já. Ele sabe fazer, ó, quando coloca aqui assim, ó. E segura em coisa. Eu não sei fazer assim. Acho que ele sabe. É da hora, né? É que na verdade ele compra a folha assim já. A folha é assim já. Ele tem a carretilha mó da hora. Ele tem a carretilha mó da hora, de madeira. Tem mesmo cartão, os latão assim, não tem a carretilha da hora? Então é isso, galera. Vou postar esse vídeo na íntegra. Deus abençoe aí. Até o próximo. Carretilha, ó. Carretilha, ó. Carretilha, ó. Carretilha, ó.